Bom dia! Apresenta-nos, então quem é que tu trouxeste? Então, esta é a Aidi, Aidi Maria Aidi Maria É o meu clube! Eu pus Maria para quando me chateio com ela dizer Aidi Maria! E também há um vídeo muito conhecido que não sei se conhecem quem não conhecer vão ver por favor o Jorge Jesus, é um vídeo de Jorge Jesus que está a falar de um quadro da Paula Rego e eu nunca mais me esqueci da maneira como ele o descreve e diz tipo Ah, é um quadro sobre a Maria e a Maria está a chorar Até eu pus Aidi Maria para lhe dizer quando ela faz birras eu digo Ah, a Maria está a chorar Tem que ver o vídeo É sempre bom um bocadinho de JJ na nossa vida Sim, sim, faz sempre falta Olha, mas ela tira-te o protagonismo Levas para as filmagens? Não Ainda não Porque aí ela ouve a ação Isto é comigo Vamos lá É comigo Olha, eu sei que é muito Nós estávamos a falar disso ontem Quando ficou confirmado que tu vinhas ao programa Que é Como fazer uma conversa contigo Em que não vamos cair todos no mesmo clichê de sempre Que há e como é que é A vida é Hollywood E as estrelas todas e tal E portanto foi ótimo trazeres a tua cadela Porque assim há um outro assunto Que se superpõe às perguntas de questão E não é tão clichê Ou então podemos dizer uma coisa que é Em verdade uma conversa Em que só vamos fazer perguntas Que nunca ninguém fez a Daniela Melcher Daniela, qual é que é a tua receita de bacalhau favorita? Pois, já agora Eixo Talvez Gosto muito de bacalhau cozido Mas também gosto de espiritual E foi isso, obrigado Daniela Boa sorte em Hollywood Temos que falar um bocadinho dos Guardiões da Galáxia Só um bocadinho Só um bocadinho E depois voltamos ao bacalhau Na qualidade de pessoa mais nerd desta equipa Há uma coisa que eu já tive a ocasião de dizer à Daniela Algumas vezes Para mim acho incrível Tu faz com que esteja a um grau de separação do James Gunn Que é um realizador que eu adoro há muitos anos Há muitos anos ainda ele fazia filmes assim Meio, e vou dizer isto de uma maneira positiva Filmes chunga Mas bons E agora Daniela destruía os teus sonhos Dizendo que ele é uma besta É uma besta Mas não, não é Não, ele é muito fixe É muito querido Uma pessoa extraordinária E fica aqui a promessa Que quando ele vier a Portugal Serás o primeiro avisado Muito bem Daniela, devo dizer-te É uma inconfidência que vou fazer Mas no outro dia O Nuno dizia A Daniela disse até publicamente Não, foi uma conversa com o Filipe Mel Que em Portugal Eventualmente gostaria de trabalhar numa série tipo 1986 E eu fiquei super feliz com isso Eu adorei, eu adorei a série Muito obrigado E pronto E espero que continuem a fazer mais projetos tipo este Se me deixarem eu faço Fica aqui a dica Fica aqui a dica Fica a dica Olha, fala-nos lá dos Guardiões da Galáxia volume 3 Que filme é este? O que é que as pessoas podem esperar? E o que é que as pessoas podem esperar de ti no grande ecrã? A história é muito centrada à volta da personagem Rocket Sim E basicamente vai às origens dele Ele sempre foi a minha personagem favorita Desde sempre Que personagem favorita de toda a gente É incrível E agora E com este terceiro filme Nós começamos a perceber De onde é que ele vem E é muito giro Porque o James Gunn tem estado a publicar no Instagram Esboços de animação Sim De animação de computador Mostrando o passado do Rocket Ele bebe E esses vídeos são muito, muito giros E eu digo-vos já uma coisa Quando o filme começa Não vou dar spoilers Mas quando o filme começa É logo um... Como é que eu lhe explicar? É logo um aviso Vão buscar Kleenex Porque... Logo no princípio? Logo no início Mas tem sido a alma dos Guardinhos da Galáxia Ainda não, ainda não Tem sido a alma dos Guardinhos da Galáxia Aquela mistura entre comédia completamente louca E depois muito coração e muita alma também Sim E especialmente neste... O James não é uma pessoa super espiritual Que acredita em espiritualidade Essas coisas Mas este filme é muito espiritual mesmo Eu diria, depois de ver Porque eu ainda não... Como a minha personagem é uma participação pequenina Não tive acesso ao guião Não vi nada mesmo Ou seja, viste só a tua parte Sim Sim E ele explicou uma minha sequência Onde é que eu entrava e tal Porque senão não dava para fazer o meu trabalho Mas não vi nada E depois de ver O que eu tiro do filme é É muito sobre Propósito O que é que Cada um anda aqui a fazer E é muito sobre A família Com que nós nascemos Em que nascemos inseridas Mas também a família Que nós vamos escolhendo Com amigos Com os crianças Sim Muito fofinho Olha, mas voltou-te ao bacalhau Não, tenho que dizer A tua personagem é quem? Então, a minha personagem chama-se Ura Eu não sei se já se pode dizer Pronto Resumindo e concluindo Eu vou aparecer No meio da jornada deles Dos guardiões E... Como é que eu posso dizer isto? E a Gamora Tem um tipo de abordagem comigo Muito fora mesmo Ela, tipo, neste filme Então não parece a mesma Como já todos sabemos E pronto E o Quill Tenta Tenta Chamá-la à razão E... E fica muito Surpreendido Como é que ela Tipo, me está a tratar A mim e a toda a gente Com quem eles estão cruzando Daquela maneira Mas pronto Mas basicamente posso dizer Que eles precisam muito de mim Eu sou assim Um ser meio estranho Não se percebe Se tem consciência Se não tenho Se sou muito robótica Ou não Mas... Mas pronto Mas a personagem Do Chris Pratt Lá chega ao meu coração E eu acabo por ajudá-los No que eles precisam Convencidos Estou curioso Eu posso pensar que nesta altura Em Hollywood Está alguém a ouvir esta conversa Com um tradutor E tu começas a falar E está homem Não vais por aí Não vais Ah tá Eu estava a notar isso Que é o extremo cuidado Da Daniel O que é que eu posso dizer O James sempre foi uma pessoa Que sempre adorou Guardar o máximo De segredos possível Porque essa também é a magia De ir ao cinema E descobrir Por nós mesmos Mas por exemplo Quando o Suicide Squad Saiu E eu cheguei a partilhar Uma foto Da minha personagem Em cima do capô do carro Que faz parte Numa das cenas finais Mas não se percebe Não se percebe Que eu vou salvar A cidade Etc Eu com a Harley Quinn Perdão Sim Mas eu lembro-me De publicar essa fotografia E ele dizer-me logo Não Daniela Manda abaixo Que isso é um grande spoiler E não sei Mas depois do filme Já está cá fora O que é que tu podes dizer Tipo mensagem para os ouvintes Para eles irem ao cinema Sem revelar nada É um filme com muito coração É um filme com muitas piadas Nonsense Que já é característica Da escrita do James É um filme que deixa mesmo Saudades dos guardiões Supostamente é o último É o último Pois Nunca se sabe Nunca se sabe E de facto Eu aconselho sempre A que vejam os filmes anteriores Mas para quem não viu Não precisa de ver Vai perceber E sempre Está tudo enquadrado Estão aqui a perguntar É uma pergunta clássica Estás a viver o sonho? O que é que é o sonho? Para mim o sonho É ser feliz Entretanto Desde que comecei A focar-me nisso Na minha saúde mental E tudo mais Percebi que Nunca somos felizes sempre Por isso Mas podemos andar lá à volta Exato É tentar que sejam Mais frequentes Esses momentos de felicidade E passa por trabalhar No teu gosto Claro Acho que íamos perguntar Projetos para o futuro O que é que estás a fazer Já sabemos Vem Fast and Furious E mais Então Ainda não posso revelar O que vou fazer No resto do ano Mas vou estar a trabalhar Com toda a certeza Mas posso dizer Eu nem sei se estou autorizada A dizer Mas no final Aí agora Não, não, não Porque nem é um projeto Lá de fora Ele é iniciado Em Portugal Com pessoas portuguesas Sim Mas tem as duas vertentes Internacional e portuguesa Posso dizer que Vou cantar E pronto E estou muito entusiasmada É uma cena Que eu nunca fiz na minha vida Comercial